Estamos promovendo o momento de oração e este momento, no dia 10, hoje quinta-feira, será o dia inteiro dedicado à oração. E com o objetivo de... Nós não sabemos do dia de amanhã quem vai precisar da nossa oração, mas hoje é o povo ucraniano que está precisando. E nós, como somos descendentes de ucranianos, a nossa congregação das Irmãs Servas nasceu na Ucrânia. Então, nós temos esse dever, digo eu até, de fazermos, ajudarmos com oração. E os nossos alunos, nossos professores, colaboradores, todos os funcionários, hoje estarão em oração, pedindo para que Deus abençoe, que Deus interceda, que Deus envie seus anjos para, principalmente, proteger o nosso povo ucraniano. Irmã, a senhora tem alguma informação de como as irmãs da congregação lá na Ucrânia estão nesse momento? São poucas as informações que chegam até nós, porque nós não temos, assim, informações diretas que venham até nós, as irmãs do Glorinha. Porém, nós recebemos as informações via a nossa madre provincial, irmã Dionísia, que é bastante conhecida aqui em Apucarana. Então, ela, diariamente, o que ela recebe de informação vinda das irmãs da Ucrânia, ela nos repassa. E, atualmente, a situação das nossas irmãs na Ucrânia, aparentemente, está um pouco segura. Elas, mas apesar dessa segurança, eu não sei até que ponto podemos dizer que elas estão seguras, uma vez que não sabemos o direcionamento dessa guerra, de toda essa situação. Porém, elas estão, já acolheram na cidade de Liviu, onde elas estão mais seguras. Então, elas já acolheram irmãs de outras nossas comunidades, de outras nossas, de outras cidades. E, além das irmãs, elas também estão acolhendo o povo refugiado. Então, é uma situação bastante dolorida, bastante pesada, mas elas estão juntas, uns ajudando outros. Como a senhora mesmo disse, irmã, é uma situação muito difícil, dolorida. Então, por isso, a importância do colégio realizar esse momento e mostrar para os alunos que não é bom, não é normal aceitar que o mundo passe por uma guerra em pleno século XXI. Exatamente. E os alunos já estão com essa convicção. E por isso que nós estamos acolhendo-os, estamos convidando para que todos se dirigam até a capela, principalmente no dia de hoje, que nós dedicamos à oração, para que eles também possam fazer essa oração pelo povo que está sofrendo. Que, de alguma forma, possam sentir um pouquinho da dor do outro. Então, e nós, como colégio católico, como colégio de irmãs, nós, eu sempre falo assim, que em qualquer outro colégio, os conteúdos pedagógicos devem, é obrigatório serem transmitidos. Mas é que, além dos conteúdos pedagógicos, nós priorizamos, nós trabalhamos bastante os valores cristãos. E neste momento que nós estamos priorizando também a solidariedade, a empatia, que hoje está tão em moda, mas talvez pouco vivenciada. Então, é o que nós queremos, através desse momento de oração também, fazer com que os alunos aprendam, que os alunos sintam, e que eles depois, posteriormente, possam levar para a vida deles. Irmã, além do momento de oração, o colégio também está realizando uma campanha humanitária? Sim. Oração, nós fizemos esse momento, estamos promovendo, porque nós pensamos assim, que seria o mínimo que nós poderíamos fazer, ajudar esse povo que está sofrendo tanto com oração. E isso nós podemos fazer diariamente, né? Seja agora, nesse momento todo dedicado à oração, ou em outros momentos, diariamente podemos fazer a oração. Porém, o povo ucraniano, neste momento, está precisando também de outro tipo de ajuda. Então, nós estamos promovendo, sim, uma campanha humanitária. Então, nós pedimos até para que todos que se sentem com vontade de fazer alguma doação em dinheiro, porque outros donativos nós não podemos enviar. Mas, se alguém sentir no seu coração ser tocado para doar qualquer quantia em dinheiro, poderá trazer aqui no colégio. Nós até temos uma caixinha ali para recolher esse dinheiro. Quem sentir e puder fazer pix, mais tarde nós vamos divulgar o número da conta. Então, sintam-se à vontade, quem puder ajudar também com o dinheiro. Que além da oração, nós também queremos, desejamos ajudar esse povo sofredor com a nossa parte financeira também. Então, deixo aqui o convite para que todos que desejarem, que sentirem a vontade de doar para seu irmão necessitado, qualquer quantia em dinheiro poderá fazê-lo. Entrar em contato com o colégio e aí nós passaremos o procedimento de como fazer a sua doação.